Legendas na Vida Falta galera belezza? Nossa ta dando uma travadeira aqui geral hope já vai para o Last Day Pega o titã Lets vai fazer a missões Eu vou fazer o corte Depois dessa live aqui, beleza? Pra postar Depois como vídeo, mano Porque o Titã inicia sempre às 9 horas, mano E eu tô em live, né, cara? Aqui o clã, mano, do Lost in Blue Tá pego, o negócio trava que só pega, hein, mano Só diminuiu um pouco o gráfico aqui, ó Tá nois, velho Isso é louco Travou tudo aqui, velho Vou colocar vídeo É muito baixa Deixa muito baixa Pronto, agora dá pra ver melhor Tá pego, mano Um tanto de gente aqui, doido A galera que tá chegando, tá tudo ok? O som, a imagem, hein, tá de boa, galera? Eu vou fazer rapidinho aqui o... A catada do... Porque eu tô precisando Pegar o level pesadelo E a galera tá em peso aqui no... No clã, cara Às 9 horas da noite, né? Eita lá, eita lá Nossa, ninguém... Aqui é PVP, tá, galera? Mas quero ver quem vai entrar aqui com o clã desse jeito assim, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atira, atira, atira Pronto, o Quimera já era, cara O Quimera já era Não, 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 não Pega isso não Não, 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 não Pega isso não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá pegando o negócio Tá trabalhando tudo aqui, velho Pronto, já era, já era o Quimera Deixa eu colocar aqui os configurações Vídea Coloca no alto por enquanto Pronto, consegui pegar aqui o... A secou P... Deixa eu comer uma goma aqui, ó Certo Eita, pega Esse last day tá diferente, né, galera? Esse last day aqui, ó Olha o inimigo ali, ó Você viu o vermelhinho? Pera, mata ele não Tô chegando Subam, 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 subam Vamos embora Olha, galera, chegando, ó Os inimigos ali, ó Ixi, não tem... Tá pegando Tem batido Agora, agora que a coisa ficou feia, tá, galera? Eu aumentei os gráficos, ó Olha o clã do Freg aqui, ó Eita, pega Travou geral aqui, ó Deixa eu ver... Então, vamos ver se o Freg tá por aqui, galera? Nossa, mano Você é louco, cachoeira Vou ir pro Chuck Norris Deixa eu reviver aqui Deixa eu diminuir um pouco se... Esse gráfico aqui, mano Fazendo live... Fazendo live de Lost Blue barata insano, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó Muito baixo Provavelmente eu vou morrer aqui, cara Outra de inimigo Tá, pega, cachoeira Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o boss Acho que já era o boss, já, tá, galera? Você vê aqui, dinossauro Carceira do chefe Já era, já, tá, galera? Acho que agora eles estão no PVP ali, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó Pronto, perfeito Vambora Cadê o Freg? Vamos ver se alguém me mata aqui, tá, galera? Ó o Freg, ó Cadê o Freg? Sobe, Freg? É do Club Can Não vou dizer... Olha ele ali, ó Perdeu o boss, hein, Freg? Cadê ele? Vambora Deixa eu sair daqui Olha, mano, PVP, monstro, cara É se eu tomar um tapa que eu morro, tá? Deixa eu sair daqui, tá? Vamos voltar pra base Quase perdi, vocês viram? Anjos da noite ficou em primeiro no cartelho do chefe O dano lisinho, vocês viram? Nossa, você é louco, cara Perdi a hora Deixa eu ver ali Vamos pegar as recompensas Que hora que tá chegando aí, ó Deixa a gente entrar Last day diferenciado Tá tudo ok, galera? O som, a imagem Eu vou fazer agora aqui Peraí, opa Também enchei a vida Ó o grande Gulli Gonçalo Beleza, mano? Marcelo Kernbe Seja bem-vindo aí, Marcelo Espera de abrir agora O barco aqui Like 2 do Clube do Polônia Wilson Beleza? Wilson Silva Tá de boas, mano? Nossa, a Dara que tão viciada nas lives Que... Eita, pega Até sonhou Opa, porque Tá cortando aqui o chat Deixa eu ver se Medurou Não me toquei Que anjos Entrou Perderam o primeiro lugar, tá? Ó o Palencova Beleza? Palencova Seja bem-vindo aí, mano Libera aí o barco aí Que não tínhamos descido antes Se não tínhamos descido antes Mas ele tinha... Bora Deixa eu colocar aqui Estamos em live Para a galera não... Estamos em live Estamos em live Para a galera não enrolar ali Palencova Tô nada, Biel Bateria de avião Mandando salve Gente, amanhã tem o Prova Vai estudar, né, mano? Ó o Jefferson Moderador da live Como eu faço para entrar Na descrição aí, ó Ó o grande Sacreto Sacreto Gamer Everton Mandando aquele salve Importante Porque pegamos o que era Entendeu? Vamos pegar o navio aqui agora Tá que tá lá? É de Romano Vou fazer as missões aqui Vou fazer um corte Nessa live depois Vou fazer ela como vídeo, tá? Ó o Cole Mandando salve Coco Black Melildas Ó o grande Madara Zoro Beleza, mano? A Tebra Chega na área, hein? Salve, boas Aí, Vazão Vamos lá Tiago Ó o grande Marcelo Samir Beleza, Samir Lembram de mim Eu voltei da cinza Eita, pega, cachoeira Querei desativar o tradutor Ó o Lenda Que jogo é esse? É o Lost in Blue, tá, galera? Eu coloquei aqui o no... Deixa eu aumentar um pouco o gráfico aqui Porque senão não vai dar para enxergar nada, né? Colocar aqui média Porque como é treta fazer live dele aqui no YouTube Por conta disso, tá, galera? Trava que só pega, mano É multiplayer, mano Olha o tanto de gente aqui, ó Eita, galera O Clank, ó Avengers Tá nóis Deixar no média, tá? Mano, imagina isso aqui no Last Day, quebra? Vai vendo Isso aqui é tudo player, tá? Não é boot não, quebra? Que cês tá vendo aqui, ó É tudo player, tá? Isso que faltou Ó o Henrique Manda um salve Tá tudo ok, Derek Ah, Last People E a Last People Viu bem, mano? Não tem pesadelo, não? Ó o Grande Gu O Jeff Só de posto, mano Caraca, esse motrão aqui, mano Vamos dar aqui Ganhar a modificação do motor Com buga da modificação, cara Olha que da hora Sucesso Vamos lá Eita, pega, mano Ó Cara, isso aqui é Isso que é um... Só que eu falo a coisa pra você, mano Pra fazer live desse trem aqui é osso, tá? Pesado, mano Um monte de gente, ó Tá vendo, ó Avengers O Grande Biel aí Que é o líder do... Do acampamento aqui, mano Que ajuda sempre Fazer aqui Aí a gente vai fazer as caçadas, tá, cara? E eu vou entrar no Last Day Pra gente poder fazer as... As coisas lá Que ele tá chegando aí Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer O bug pra entrar É... Pra pegar a cabeça da bruxa Tá funcionando Cara, o... Não tem Pra falar a verdade Um bug, né? Aí, ó Perfeito Construímos a invasão De monstros Agora vamos fazer A caçada em grupo Aqui pra gente ir pro Last Day Tá, quebra? Hoje vou ver a live Jantando Grande Last Ó Pera aí Vamos embora Deixa eu encher minha vida aqui Ó, tá, quebra? Um corte depois Sucesso Ah, cara Eles vão lá Eles vão lá Eles vão lá A galera vai me ajudar aqui Tá, quebra? Ó lá Pronto Fui Não, não, não É, tá certo Vamos lá Pronto Vambora Eu A bebião Cadê eles? Vamos lá pra caçada Tô pronto Bora É, tá Caçada A galera que tá chegando aí Ó, Last Blue Salve, Mestre Jedi Tá com saudade De um dia Suas lives Fico com a bestia Oi, Henrique Seja bem-vindo aí, mano Caraca Hoje eu Ué, que susto Ontem eu acabei não fazendo Tá, mano Seja muito bem-vindo aí O Henrique Moderador aí das lives Aí, ó A gente vai finalizar a caçada aqui Tá, quebra? Nossa Olha que da hora, cara Dá pra jogar multiplayer aqui Tenebroso, tá? Aqui dá pra usar no Ultra Porque aquele mapa Que eu tava lá Era muito pesado, mano Tá nois A gente parte pro Last Day Tá, quebra? Vamos lá Cadê o... O Brackenet? Isso aqui, ó Joga nele Caraca Eu vou descer asas aqui Eu faço ainda, tá, quebra? Boa Não, não vou abrir nessa daqui, não Tá, quebra? Vamos sair Tô a qualquer lugar Vamos pro próximo Mateus Oh, no estresse Dark Não consigo entrar Mano, o meu também tá O meu também tá, cara Eu tô... Eu quero só ver como é que vai ser aqui, ó Oh, Lord Nutella Beleza, Lord Dormir bem sim, Dark Não foi pesadelo não Longe disso Tô sucesso, mano 24 horas, mano Se bora Vamos pra mais um aí, tá, quebra? Home School Já não funciona há bastante tempo Ô, Luiz Felipe Beleza, Luiz? Cadê? Eu só vou finalizar essas caçadas aqui Que eu tô, mano Um ano já Pra finalizar essas caçadas E a galera aqui, mano Ele só tá online Às 9 horas Olha, mano Que da hora Vou deixar Depois eu agradeço A galera que tá ajudando aqui, ó O... O Nexco A Lizzy também, ó Sucesso, tá? Obrigadão aí pelo apoio Ajuda aqui na caçada Cadê? Ó, o Asas São 3... São 3 levels aqui que a gente vai fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, ó Até o pesadelo, tá? Pode ver que ela tá mudando Eita, pega! Pronto Ai, eu acabei... Primeira conclusão Ganha a recompensa Sucesso! Ó, Luiz Gonçalo Fiz bug do celeiro da fazenda Meu tag Aí é coisa boa, hein? Aí é coisa boa Agora vamos pro próximo Deixa eu ver quantos tá faltando aqui pra eu fazer Acho que são 3, tá? Tá, galera? Tem caçada em grupo aqui, ó Cadê? Fazão de monstros Aqui, ó Caçada em grupo Ó, tem o difícil e o pesadelo agora, tá? Vamos pro difícil Eu tô feio, mano Caraca, que da hora É porque na Play Store não aparece, meu cria Coloca Lost in Blue Na Play Store aparece Eu baixei na Play Store Coloca Lost in Blue versão global É que tem alguns celulares que realmente ele não vai carregar, tá? Tá, galera? Tem alguns celulares que eles chegam a ser pesados, né? Devo sair já? Deixa eu ver, galera, tá comentando aqui Bora deixar o like pra fortalecer o canal, pessoas Oias, queira de sacreto Eita nóis Pode ver que agora ele ficou mais poderoso, tá, galera? Aqui eu já deixei o personagem preparado Pra que ele... Eita nóis Eu peguei a moto lá na roxinha, tá, galera? Vou montar ela agora também A Liz A Liz Queira de salve aí pra Liz Ela... Ela marcou De gravar junto aqui, tá, galera? Ela aí também E o... O Baca O Bac 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 Bac, né? Vou até mandar um salve pra ele aqui, tá, galera? Acabei não chamando ele Mas eu vou mandar um salve pra você, tá, mano? Vai estar assistindo o vídeo aí depois Certo? E a última agora, tá, galera? Vou mandar aqui, ó Valeu mesmo, galera Valeu mesmo, galera Última Eita, pega Última Valeu mesmo, galera Última Caraca, velho Beleza A galera que tá chegando aí Seja muito bem-vindo, ó Tiago Se não aparecer pra você É porque seu celular... É, não suporta o game, mano Infelizmente, tá? Ele é bem pesado, mano Dark usa suas três fichas no pesadelo Isso, isso 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 Isso, isso Isso Eu vi Pela live que você tem três, né? É, mano Aí, ó Grande Grande Biel Aí, ó Isso, isso, isso Tenho três, mano Daí tem os melhores Ó, grande salve aí, ó O Biel aqui Que é o O líder aqui do Avengers Saca, galera? Grande Bielzito Tá, pega, mano Da hora, hein Da hora, galera Vamos lá Tô assistindo aqui, ó Beleza? Cara Da hora que você tá melhor Tô sim, mano Descassei bastante Obrigadão aí vocês, galera Tá só de boas? Curtam aí Compartilhem pra geral aí, ó Grande Biel Beleza, mano Galera aqui, ó O Kleber Tá só de boa Grande Mari também, ó É nóis, tá? Deixa o likezão Vamos embora Agora é o pesadelo, tá, galera? Normalmente é isso O lar é fraco Às vezes não suporta É... Não suporta Game muito pesado O meu mesmo aqui, galera Que eu tô usando aqui na câmera Pra falar nisso Deixa eu ver se minha câmera tá boa Tá, tá ok Ele não suporta mais não, tá, galera? A última Agora é o pesadelo, hein? Agora é o pesadelo Eita, pega A Mari, mano A skin dela, velho Ela fica Ela é um Ela fica voando no mapa, cara Vou falar, mano Se o Lashley colocasse Algumas coisas aqui Estilo Lost in Blue Já pensou essa Habilidade aqui, ó Tá vendo essas três? Eita, nóis Sai de perto Já pensou essas três habilidades aqui, velho? Não, não, sai de perto Você é doido Ixi, ainda me acertou ainda, quase Aqui tem que ficar nessa parte aqui, tá, ó Nossa, mano Ó lá Agora ele vai soltar o Deixa eu pegar aqui as garras Aqui, ó Opa Cadê? Joga nele Cadê? Considera deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá? Mano, que da hora, cara Eu já tava planejando fazer essa live aqui Com um bom tempo, tá? Vamos finalizar aqui o Asas Cadê? 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 Vai, vai, mano Cara, vocês viram, mano Como é que ficou difícil? Pronto Game over Eita, nóis Olha aí, garras Agora deixa eu carregar a caixa Beleza Deixa eu carregar a caixa aqui Vitória Ué, por que não deu pra utilizar as caixas? Ah, é porque é a primeira conclusão, o Biel Você viu? A primeira conclusão Não dá pra eu Pra eu pegar as caixas Mano, brigadão mesmo, tá? Eu vou finalizando aqui Pesadelo? Vamos, vamos Vamos embora de novo, então Vamos embora Tem que pegar as caixas agora Eu deixei de gostar da Last Day Durante muito tempo Mas voltei a gostar E voltei Uh, Gonçalo, mano O Last Day O único problema É que ele tá com os bugs aí Do personagem do Sozinho E tudo mais Agora ficou Agora ficou um negócio aqui, garras Ele não tá Ele tá carregando infinitamente Eu vou abrir ele aqui agora Vamos ver se ele vai carregar infinitamente, tá? Eu espero que não Ele foi de novo aqui, garras Pra eu poder pegar o O recurso ali, tá? Normalmente Eita, pega Normalmente é celular É isso aí, o Thiago O meu mesmo, mano Ele dá umas travadas, cara Ele não suporta mais Vê ali Salve, Dark Grande Capitão Capitão Last Day Só de boas, mano Seja bem-vindo aí, cara Caderno que tá chegando aí Seja muito bem-vindo, tá? A gente tá jogando aqui O Lost in Blue Eu tô finalizando aqui Já o Titã, tá? E a gente vai entrar aqui No Last Day, cara Agora sim, tá? Agora eu posso estar Utilizando essa Essa Eita Mano, Biel Vocês são demais, cara Valeu, hein, mano Pelo apoio aí, ó Grande salve Pra galera aqui do clã Pra você que quiser participar aqui Caderno que quiser jogar O Lost in Blue Pesquisa lá na Play Store Lost in Blue Versão Global, tá? Que é a versão global Aí quando você tiver O nível A gente vai ensinando E tem os vídeos Ensinando tudo mais Beleza? Aí você pode estar Entrando aqui pro acampamento Pra Venders, ó Caderno tá tudo online aqui Beleza? Sempre ajuda A Grande Biel Aqui, a Mari A Vanda, ó Tá vendo, ó Tudo online aqui O Baque Aqui, ó Grande Baque Ele falou que ia vir fazer A Lise aqui Que ajudou a gente Tá vendo, ó Beleza? Grande salvão Pra geral Aí, ó Igual a última vez Galera, valeu mesmo Valeu mesmo Vou indo pro leste Sucesso Beleza, Biel Tamo junto, mano Depois eu agradecer Lá no WhatsApp Lá, ó Brigadão, tá? Agora vamos entrar aqui No Last Day Música 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 Música